É isso aí galera, estamos aqui, ó, Vila Olímpica, Barra da Tijuca, é, mano, maior Olimpíada da história do planeta Terra aqui no Rio de Janeiro, aí os atletas aí, ó, agora Vila dos Atletas, vira aí, ó, os indianos, Vila dos Atletas, ó, Ilha Pura, ó quantos prédios aí, ó, quantos prédios aí dos atletas, é isso aí, Rio de Janeiro, parabéns, Cidade Maravilhosa, A Olimpíada correndo tudo bem, os atletas não querem nem ir embora, olha mais atletas aí, ó, Austrália, ó, fica mirando aí nos prédios aí, vai ver as bandeiras aí, ó, dos países aí, ó, lá, Holanda, lá embaixo, Austrália, do lado é Portugal, fica filmando, fica filmando, caminhão das empresas de TV, internacionais, olha lá, tá vendo lá, Austrália, do lado é Alemanha, Cadê Portugal? Portugal tava com o maior bandeirão também, German, essa é a Vila Olímpica, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, vem comigo, esses são os bastidores, programa no ritmo com você, cadê a bandeira de Portugal, vira pra lá, ó, Itália ali, ó, Itália, time Itália, Tchau, Tchau, Itália, ó, Colômbia, Cuba, Cuba ali, ó, tá vendo?